Nós estamos aqui com um requerimento que pede informações sobre valores inscritos na dívida da União relativas a créditos concedidos no ambiente, no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural e os relativos a dívidas tributárias, indicando o nome do beneficiário, valor inscrito, natureza, finalidade original, quando a origem foi financiamento agrícola, agrário, posição atual, valor pago, inadimplência, renegociação. O requerimento tem o intuito de averiguar a destinação e a real utilização dos recursos públicos destinados ao agronegócio brasileiro. Agora, o que a gente não entende desse requerimento e é o motivo pelo qual a gente quer a rejeição da aprovação desse requerimento é porque o objeto dessa CPI não é investigar o agronegócio. Qual a finalidade de a gente trazer uma lista de empresas do agro se elas não estão sendo investigadas? Isso vai incomportar, presidente? Isso aqui tem uma vedação, inclusive, jurisprudencial, porque vai exigir análise de dados sigilosos de empresa. Recomendo a desaprovação. Deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Rejeitado. Que requisite informações do Ministério da Agricultura, requer cópia, capa a capa, que tiveram como objeto a liberação de recursos públicos para a realização de eventos nacionais e internacionais do agronegócio. Da necessidade da gente debater o próprio modelo da agricultura, a questão fundiária, a questão do financiamento, dos subsídios. Gente, se a esquerda quer uma CPI do agronegócio, então que vá fazer um requerimento para instalar a CPI do agronegócio, colhem assinaturas, porque aqui, gente, vamos só esclarecer esse didático. CPI do MST, não é a CPI do agronegócio. O agronegócio não tem que ter medo de nada, não. Não é lindo, maravilhoso? Não precisa ter medo, aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Tudo que tiver que ser mostrado, vai. A gente espera que tenha muito compromisso, muita democracia, muito respeito. Estão tentando transformar a CPI, a CPI de um crime organizado, de uma facção criminosa, de um grupo terrorista, na CPI do agro. Então, mais uma vez, eu sugiro que eles coletem as assinaturas necessárias para criarem a CPI do agro. É que eles estão tentando criminalizar justamente a força motriz da nossa economia, o maior gerador de empregos do nosso país, aquele que colocou comida na mesa de todos os senhores hoje, ao meio-dia. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam, como se encontram, rejeitados. Eu estou muito preocupado, porque eu estava achando que essa comissão pudesse fazer, de fato, todo um processo de investigação com muita transparência. E isso me deixa preocupado, esses dois requerimentos já que a maioria aqui reprovaram. Tanto o nosso relator, deputado Salles, quanto o nosso presidente-tenente Coronel Zucco, e assim também o deputado Kim Paim, ou Kim Paim não, Kim Kataguiri. É, errei o Kim. Kim Kataguiri. Presidente, primeiro quero informar ao colega deputado que no almoço de hoje, meu cardápio foi, que eu alimentei. Foi arroz. E o agro não produz arroz. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Foi alface. Tantinho assim. Foi alface. Tem que ir para o Rio Grande do Sul. Ó, presidente. Tem que ir para o Rio Grande do Sul. De lá para cá, desde que o homem saiu do paraíso, tudo que é produzido de alimento no Brasil, vem do agro. Eu acho muito difícil o colega estar comendo algum arroz aí, produzido em laboratório. Os deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram, rejeitado. Vocês chegaram a calcular o valor que isso vai custar para os cofres públicos, esse passeio por 5, 6 estados, né? Dependendo da região do país, 5, 10 mil reais. Vamos encaminhar. Vocês têm alguma estimativa do quanto essa brincadeira vai custar para os cofres públicos? Tá certo, gente. A deputada está tratando a CPI como brincadeira. O que não é brincadeira é a roubalheira que esse povo fez. Ok. Vamos votar. É só para deixar claro, o presidente, é razoável de gastar porque vocês querem, né? A deputada Samia falou esse passeio. Ninguém está aqui para passear na CPI. Se ela está aqui para passear, é uma circunstância dela. Nós estamos aqui para trabalhar e para investigar. Não, mas então vocês estão achando que dinheiro passa assim, agora é o custo para ir o presidente do MST para a China, ninguém avalia aqui. 40 pessoas, 48 horas de decedência e emitir passagens são... Pessoal, vamos lá. O maior produtor de arroz do Rio Grande do Brasil é o estado do Rio Grande do Sul. Eu entendo que os assentamentos, e defendo que eles produzam, porque se eles são assentados, eles são obrigados a produzir e não a arrendar suas terras, como muitas vezes acontecem. E entendo que eles devem produzir e que bom que produzem. Agora, o arroz produzido pelo MST, ele não dá um dia de consumo dos brasileiros. Quem garante o consumo do Brasil, do arroz, são os produtores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Então vir aqui criticar produtores que põem a comida no prato de todos os brasileiros, dizer que o agro não produz arroz é uma mentira. E a pequena e baixa produção do MST deixaria o Brasil com fome. Se o padre João comeu arroz hoje, o resto do ano não pode mais comer arroz, se ele for comer só o arroz do MST. Eu acho que o pessoal da esquerda comunista caviar, que hoje se faz presente aqui, está querendo implantar nessa CPI um total desvio de objetivo. Primeiro, tentando fazer do agro o criminoso e dos bandidos os mocinhos. Que MST planta alguma coisa? Que MST é produtor? Porra nenhuma! Isso aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Não plantam nada! Presidente, uma questão de ordem, tiro dos anais, não é prudente para a imagem da Câmara Federal. Eu quero dizer ao colega que procure no dicionário a palavra porra e me diga se é alguma coisa depreciativa. Porque o que eu sabe é uma interjeção que causa espanto. Se ele me provar o contrário, aí o senhor pode tirar dos anais de quem quiser. E aqui nessa comissão não quiseram aprovar o requerimento para discutir armamento, caques. Os produtores rurais é que tem acesso às armas, de fato, armas legais. Os membros dos sem terra não podem possuir arma legal porque não preenche pré-requisitos que a lei impõe. Residência fixa. Essa é a resposta. Presidente, eu ia falar a questão do arroz. O maior produtor não é do Brasil não, da América Latina. É o MST. Porra nenhuma! Quando algum deputado aqui em questão se diz parte ou membro do Movimento Sem Terra, ele é parte investigada da CPI. Ele não pode ser membro da comissão se ele for investigado pela comissão. Então eu peço que... Deputada Bilho, obrigado. Com a palavra, deputado Marcon, com três minutos. O senhor é uma opinião. Senhor presidente, senhores deputados, deputada... Você quer me investigar? Eu achei... Eu achei... Vai investigar o quê, rapaz? Eu achei que o corte da palavra era o tempo da ditadura. Vem investigar, rapaz! Eu achei que eu tava sendo eleito... Abra teu... Para falar aqui, rapaz. Abra o teu sigilo, o nosso tá aberto. Você tem medo de quê, rapaz? Nós somos membro... Com a palavra, deputado Marcon. Senhor, vai me dar licença pra eu falar? Porra nenhuma! Tem deputado que tá sendo ainda investigado por grilagem de terras. E aí é importante dizer, isso é invasão. Porque isso é apropriação de uma terra indevidamente. Que não é o que faz o movimento social. O deputado falou, falou, falou até da minha vida conjugal. Não sei qual o interesse que ele tem nisso, mas tô bem com isso, bem tranquila. Não quero saber desse homem. A vontade de rir é grana, mas a de chorar é mais... Caralho, eu sou um merda, meu irmão! Eu queria pedir, já que hoje fazem seis anos do massacre de Pau d'Arco, um minuto de silêncio, em memória. Todas as vítimas no campo, em especial as vítimas de Pau d'Arco. Fazer um questionamento? Não vai conceder um minuto? Um minuto de silêncio. Eu quero, vai conceder um minuto de silêncio. Eu quero, vai conceder um minuto de silêncio. Só um minutinho, só um minuto de silêncio. O senhor vai contestar? A relato de silêncio. A relato de silêncio. Para pessoas que foram assassinadas. Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Para ver se realmente tem que dar um minuto de silêncio. Presidente, eu pedi um minuto de silêncio, em memória, a vítimas camponesas, trabalhadores do campo assassinados. Estou contra um minuto de silêncio. O minuto brasileiro vai negar o pedido de minuto de silêncio. Em memória, a gente vai passar essa vergonha diante da democracia brasileira. Só um minutinho, deixa o deputado delegado, pode falar, delegado. Bem, eu moro no estado do Pará, não moro no Rio. Eu convivo, inclusive, como policial durante 30 anos como eu fui. E o que aconteceu em Pau d'Arco? Nós sabemos bem. Eu já estava, eu já estava com o parlamentar. O senhor conhece bem o que aconteceu em Pau d'Arco, deputado. O senhor sabe exatamente o que aconteceu. Um minuto, deputado. Pau d'Arco, simplesmente, era uma área de uma fazenda, onde uma outra pessoa queria comprar a terra do fazendeiro e o fazendeiro não queria. Era uma terra dividida, inclusive, entre dois nós. O senhor está justificando o assassinato. O que acontece é que o grupo, simplesmente pago e financiado, for invadir a terra do cidadão para poder jogar o preço da terra e obrigar os seus proprietários venderem. Quando a polícia foi cumprir o mandado judicial de reintegração, foi recebida a bala. E os policiais reagiram. Já são ativistas, já são noивалis rimas. Ela mandou um minuto para o bandivar, nunca é que eu vou dar um minuto para o bandivar. Já são dois, já são dois e permitado, matou sal Praia e mandou o deputado. Já são os 17 processos incursos. Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Bandido, 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 bandido também, bandido também, outro bandido, outro bandido, tem mais algum aí? Tudo bandido, eu não ficarei calado. Presidente, eu gostaria. Eu não ficarei calado. Um minuto de silêncio para a banca. Atenção. O deputado é Dermauro. Sabe do que se trata o massacre de pau d'arco. Ele pode tirar esclarecimento. Nós conduzimos toda a sessão com muito respeito. Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. O que a deputada fez foi solicitar desta comissão um minuto de silêncio. Em homenagem a 10 sem terra companheiros que foram assassinados. O presidente desta sessão é contra dar... Um minuto de silêncio a essa comissão em homenagem aos trabalhadores. Aí o presidente tem que tomar a decisão. Rejeitado. Mas hoje houve um contraponto, meu amigo. Isso é uma decisão do presidente. Eu estou dizendo que são companheiros trabalhadores. Eu estou dizendo que não eram. Eu estou dizendo que não eram. Eu estou dizendo que não eram. Vamos decidir na votação, então, meu presidente. Para o coronel Ustra. Vamos decidir na votação. Se precisa ter um minuto de silêncio na história do Congresso Nacional. Eu quero um minuto para o coronel Ustra. Aí o senhor tem que tomar atenção. Se pode ou não fazer um minuto de silêncio a essa comissão em homenagem aos trabalhadores. Eu quero um minuto de silêncio. Eu não tenho que debater se as pessoas merecem homenagem de um minuto de silêncio na história do Congresso Nacional. Com a palavra... Atenção. Decisão. Com a palavra... Silêncio é só para a deputada que discorda do senhor, né? Com a palavra... É só que os óculos. Três minutos. Um minuto de silêncio o senhor não vai fazer? Não. Eu sou filho da floresta amazônica. Nasci no centro da Amazônia. É meu? Filho de uma indígena tucano com cá. Daí a minha beleza. Mentira. A turma do barbudinho fica dizendo que os sem terra são grandes produtores de terra. Eu nunca vi sem terra produzir alimentos. Quem produz alimentos é quem tem terra. A questão de ordem com base no artigo 38 do regimento da Câmara de Deputados Como eu estava dizendo, a presente comissão externa Tinha como objetivo principal acompanhar as investigações Sobre a chacina que vitimou o leis trabalhador Só um minutinho, a sua questão de ordem foi formulada indevidamente E eu estou indeferindo Com o tempo de liderança, deputado Valmir Assunção Vocês caracterizam como criminoso quem se organiza, quem luta por seus direitos Quem reivindica, reivindica que o Estado brasileiro cumpra a Constituição Eu não pude terminar de fazer a minha fala, ele pôde terminar de fazer a dele Eu queria entender porque existe essa diferença de tratamento entre homens e mulheres membros dessa CPI Isso aqui é uma comissão parlamentar de alto nível Que vitimou dez trabalhadores rurais no município de Pau d'Arco Parágrafo 1º combinado com o artigo 175, inciso 1º Deputado Helder, deixa ela terminar o tempo de liderança Mas eu posso pedir questão de ordem a qualquer momento Posso pedir questão de ordem a qualquer momento Posso pedir questão de ordem a qualquer momento Deputado Marcos Congresa com essa interrupção Cabe questão de ordem a qualquer momento, senhor presidente É algo realmente surpreendente E é sobre o que ela está falando Deputado, ela está no tempo de liderança e depois a gente vê a questão de ordem, senhora Não pode ter uma questão em debate O que a deputada estava colocando ali era a questão de chacina cometidas por policiais Contra, segundo ela, trabalhadores rurais Presidente, o senhor não indeferiu a questão de ordem Foi indefinida e ele está podendo fazer uso O delegado vai ser o que pode falar Posso usar a palavra, senhor presidente? Senhor presidente, posso usar a palavra? Não, eu indeferi, deputado Eu indeferi Discordamos, porque eu não vou jamais dar um minuto de silêncio para bandido O dia que for para homenagear Homem de bem, homem de família e trabalhador Aí você pode contar comigo para um minuto Mas para bandido eu não dou Eu sou pelos policiais que se defenderam Obrigado, senhor presidente Com a palavra E último escrito, um tempo de liderança Deputado Kim Kataguiri Falam em criminalização de movimento social Mas primeiro que esse já é um erro conceitual Porque criminalização é a gente aprovar aqui na Câmara dos Deputados Uma lei penal, o presidente da República sancionar E aí sim, nós estamos criminalizando alguma coisa Inquérito investiga crime que ocorreu no passado E é disso que se trata essa comissão O inquérito, ele investiga se há indício de materialidade de autoria E se não há indício de materialidade Ou seja, se não há crime Ou se os crimes que estão sendo cometidos Não são por parte destes movimentos citados Como o MST Não há o que se preocupar Não há nenhuma preocupação com investigação Um deputado falou aqui anteriormente Que não teria medo nenhum de convocação de membros De financiadores Ou de qualquer pessoa relacionada ao MST Mas no início desta reunião Os deputados vieram aqui a esta mesa Pedir para que as convocações fossem transformadas em convite Então peraí, onde é que está todo este não-temor Em relação à convocação dessas pessoas Mesmo porque foi pedido até Para transformar uma convocação minha em convite E eu estava convocando o secretário de segurança do estado de São Paulo Eu não entendi por que pediram para transformar isso em convite Porque o secretário viria aqui convocado sem nenhum problema Para prestar os esclarecimentos sobre os crimes cometidos no estado de São Paulo E por que eu digo crimes? Eu não digo de maneira leviana não Já há decisão da justiça do estado de São Paulo De prisão preventiva Contra Zé Rainha e dois dos seus auxiliares Por extorsão E a justiça fala em prova de crime Não em indício de crime Então, respaldado pela justiça de primeiro grau do estado de São Paulo Eu digo, sem problema nenhum Que há crime Distorção E que este crime Conexo ao crime de invasão Porque a extorsão Como foi feita segundo a polícia civil do estado de São Paulo O sujeito Chega no proprietário E diz o seguinte Olha Se você não me pagar Uma vantagem indevida Dinheiro, terra, etc Eu vou invadir sua terra Ou Outra hipótese narrada pela polícia civil do estado de São Paulo Se você não me pagar Eu não vou desocupar a sua terra E a gente está falando de um sujeito Que hoje está preso preventivamente Mas que no passado já foi condenado Pela justiça federal Ou seja Já é reincidente Para além disso Tenta se descredibilizar o trabalho desta comissão A todo momento Atacando o presidente e deputado Coronel Zucco Com ataques Vis Com ataques Que não tem nenhum fundamento E olha Vamos supor Vamos supor Que todas as acusações Que são feitas aqui Quanto presidente desta comissão Fossem verdadeiras Isso não muda o fato De que crimes estão sendo cometidos De que eles precisam ser investigados E de que nós precisamos descobrir os seus autores Indiciá-los Convocá-los Ouvir os seus depoimentos E trazer um relatório de CPI Que não só aponte Quem cometeu os crimes Quais foram os crimes Mas também traga uma sugestão de legislação Que também é papel da CPI Para que essas invasões não voltem a acontecer Papel preventivo Legislativo Da CPI E um ponto fundamental De ser esclarecido aqui É que eu Defendo Eu pessoalmente defendo A reforma agrária Agora Não é um movimento Privado Que define se uma terra Cumpre a sua função social ou não Gente Isso é Isso é Isso é algo básico Do Estado Democrático de Direito É o poder público É o poder público Que define É o poder público Que define Se aquela propriedade Cumpre ou não A sua função social Um crime não pode gerar direito Eu não posso invadir uma terra Porque eu Arbitrariamente Estou dizendo Que ela não cumpre A sua função social Porque só quem determina É o poder público E daí exigiu uma negociação Isso é ilegal Protestos em favor De reforma agrária Não há problema nenhum Manifestações parlamentares Em favor de reforma agrária Não tem problema nenhum Invasão de terra Que não pode dar margem Invasão de terra Que não pode dar margem Para negociação Porque senão Todo mundo começa A cometer crime Para negociar Algum benefício próprio Isso Não Não pode Também não pode Assassinar sem terra Ninguém aqui está defendendo Assassinar sem terra Pelo contrário Que o sujeito seja punido Com rigor da legislação Inclusive eu defendo Na comissão de constituição e justiça Que todos os crimes Fizem essa sugestão Ao relator Inclusive De um projeto Que está lá Em votação Sobre aumentar Ou tornar hediondo O homicídio Ou a lesão gravíssima Com resultado Morte Contra Trabalhadores do campo Defendir Que todos os homicídios Se tornem idiotos Que sujeitos Inclusive que matou Sem terra Seja punido Mais rigorosamente Agora As esquerdas Historicamente Ou setores Da esquerda Tem sido contra Aumento de pena Endurecimento de pena Tem o seu posicionamento Mas não é esse posicionamento Que tem sido defendido Na comissão de constituição e justiça Pelo menos por parte Do partido dos trabalhadores O PSOL ainda Na figura do deputado Tarcísio Tem sido mais Cauteloso Nessa questão Mas o ponto final É que invasão Não pode ser instrumento De negociação Com o poder público E é disso que se trata Essa CPI E ela não pode ser Descredibilizada Em nenhum momento Por nenhum interlocutor Por nenhuma pessoa Em razão De um mensageiro Ou em razão De um membro dela Porque o que importa São os fatos E fato é Que há crimes E há criminosos E esses precisam Parar na cadeia Ponto Obrigado Obrigado Presidente Obrigado 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 Obrigado